Besouro de Sabertoote Longorno Vindo das densas florestas do Peru, este besouro gigantesco possui um padrão psicodélico em seu elitra, que possivelmente ajudaria na camuflagem quando sentado na casca de árvores. Os machos usam suas mandíbulas enormes para competir pelas fêmeas e podem crescer até 17 centímetros de comprimento. Apesar de sua aparência volumosa, este inseto é totalmente capaz de voar por curtos períodos de tempo para rastrear os sinais de feromônios das fêmeas.